Tem outra UBS na mira de pacientes, deixa eu ver. A nossa telespectadora repórter, que pediu para não ser identificada, esteve hoje pela manhã no posto de saúde do bairro Moarama para pegar um pedido de exame e se deparou com o local lotado. Ela disse que a espera para conseguir o documento foi grande e quem a guardava por consulta também reclamou. As pessoas que estavam ali disseram que a quantidade de profissionais que trabalham no posto não é suficiente para atender a demanda dos pacientes. E não é mesmo, olha só, o BS do bairro Moarama conta com sete médicos. Um deles do programa Mais Médicos que se desligou, né? Aquilo que eu já tinha cantado a bola, lembra? Quando os cubanos foram embora, falei que os brasileiros não iam ficar por muito tempo. Foi isso que aconteceu, veio e começou a atender, depois, ó, pé na tábua, viu? E outros dois estão de atestado médico, ou seja, a unidade que tem sete só tem quatro, na verdade. A Secretaria de Saúde solicitou que a OAS, a organização social que cuida da unidade, reorganize o atendimento na UBS até a volta dos médicos que estão de atestado.